Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Foi levado isso ao conhecimento do ser público. Essa senhora procurou um ser público e a promotoria de lavagem diante dos primeiros elementos que essa senhora trouxe, que eram comprovantes de cartão de crédito de empresas de diferentes áreas de atuação sendo utilizadas para compra de crédito por esta senhora e naturalmente por diversos outros clientes. Isso é uma prova, isto é materialidade de lavagem de dinheiro. Claro que nós temos que provar isso de uma infração penal antecedente, mas foi suficiente para se iniciar uma investigação. Após nove meses de investigação, nós conseguimos chegar aos montantes que estão sendo divulgados. Nós chegamos a uma grande organização que lava dinheiro e composta por diversos indivíduos que exploram o jogo de azar. Essa grande organização, ela tem diferentes camadas, ela parte desde pessoas que são funcionários da alta confiança dos pivôs, os protagonistas da organização e que simplesmente emprestam seu nome para o registro de empresas utilizadas para esquentar esse dinheiro e para aquisição de bens, seja o nome dessas empresas, o nome dos próprios funcionários ou familiares. Alguns dos laranjas eram familiares. São muitos os sinais de que o Palácio do Planalto começa a ficar abandonado à própria sorte por conta do ano eleitoral. Parlamentares da base governista, em campanha, evitam temas como a reforma da Previdência e as privatizações. Mas Michel Temer, pressionado, ainda insiste. No Congresso, ele quer aprovar a pauta do mercado com propostas assumidas com empresários, ainda no processo para derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Na Justiça, Temer tenta se livrar de dois processos em que é investigado no Supremo Tribunal Federal. Neste fim de semana, ele foi conversar com Carmen Lúcia na residência particular da presidenta do STF. A reportagem é de Welson Kalinowski. A oposição viu com desconfiança o encontro de Michel Temer com a ministra Carmen Lúcia neste final de semana. Isso porque o presidente é investigado em duas frentes no STF. No processo da MP dos Portos, onde há suspeita de favorecimento do governo a empresas que atuam no Porto de Santos, Temer teve o sigilo bancário quebrado. Ele também teve o nome incluído em investigação que apura repasses da empreiteira Odebrecht para o MDB. A deputada federal e vice-líder do PT na Câmara, Érica Cocay, entende que o Palácio pressiona e deixa a presidente do Supremo constrangida. O atestado de que nós não vivemos uma república, você ter a presidenta do Supremo recebendo no final de semana um presidente investigado pelo próprio Supremo e que diz que o Supremo não vai se apequenar ao julgar a prisão com a condenação em segunda instância que fere a Constituição. O Supremo está se apequenando com esta presidenta. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br